Oi Elza, deixa eu te mostrar, esse é o quintal, quintalzão da minha casa Não é minha propriedade, mas é minha casa, né? Aí tá o limoeiro, ali tá o boldo, deixa eu te mostrar O Cheque falou que a gente pode fazer caipirinha, ficar de fogo, de ressaca e daí tomar boldo, né? Já fica tudo Ali tem um milho, né? Que eu plantei, me deram de presente E eu replantei, passei pra terra, já pensou? Tô maravilhado com isso aqui, Elza Maravilhado E aqui, entende? Botei água pros pardais e aveia, farinha de aveia, aveia e panetone Que a Cristina falou pra dar pros... não sabia o que fazer com o panetone que eu não gostei Mas eles tão adorando, acabaram que fizeram a festa aqui, os pardais, né? Então eu tô assim, maravilhado com... com a existência E nessa área aqui, do começo da garagem até ali embaixo O Leôncio, que é meu... meu véio de guerra capataz aqui da história E o cérebro das hortas, quer fazer um canteirão aqui O que você acha? Por enquanto não é meu, eu não posso construir Então, por enquanto a gente vai fazer horta, né? Já pensou que maravilha? Ó o meu limoeiro, que lindão Tem limão que não acaba mais, acaba Como a existência é prolífica, o Oxo tá certo, é uma luxúria Impressionante E os passarinhos gostam muito das frutinhas dessa árvore aqui, ó Um abraço pra você, Elza Um abraço pra você, Elza Um abraço pra você, Elza